Música Olá, olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Elas no Comando Elas no Comando de Suas Próprias Vidas No programa de hoje vamos falar sobre a participação das mulheres no motociclismo Em se tratando deste esporte, essa presença tem crescido a cada ano no país Nos últimos 10 anos, o número de mulheres filiadas à Confederação Brasileira de Motociclismo foi de 80 para aproximadamente 200 filiadas A gente vai conversar hoje com uma das pioneiras no motocross Mas que tem o rali como modalidade principal A piloto de São José dos Campos, São Paulo, Moara Sacilote Ela foi a primeira mulher a competir no Rali dos Sertões Foi três vezes campeã brasileira de rali entre os homens E a única piloto brasileira vice-campeã mundial de rali A gente também vai conversar com a piloto Sergipana de motocross Elisa Rivas, conhecida como Maria Labraba Que conhece esse universo desde criança Eu chamo as duas a partir de agora para conversar com a gente Sobre esse universo do motocross Sejam muito bem-vindas ao programa Elas no Comando Boa tarde Aline, boa tarde Labraba Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite E é um privilégio poder interagir um pouquinho com a Labraba A gente não se conhece pessoalmente Mas estar conversando um pouquinho agora é muito bom Maravilha Privilégio é todo meu de estar com uma mulher tão grande Que serve de inspiração para mim aqui E assim eu fico até sem jeito E agradeço muito pelo convite Pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo Olha, eu queria começar o programa de hoje Fazendo uma pergunta que talvez tivesse que ser feita no final Mas é o seguinte Quando é que vocês vão correr? Qual é a corrida mais próxima que vocês têm daqui? Eu vou correr semana que vem Dia 18 eu estou indo para Campina Grande Para participar do Rally RN 1500 Que tem a largada em Campina Grande E a chegada em Natal São cinco dias de prova Aproximadamente 1500 quilômetros Desbravando o sertão e terminando no litoral Um privilégio para mim Sim, maravilha Esse adendo das paisagens E de correr de cidade em cidade Conhecendo o Brasil Tem muito desse universo, né? Tem, tem muito Inclusive assim Eu moro em São Paulo Que é tudo muito diferente do Nordeste Mas eu sempre falo que eu venho lá do sertão Porque eu já fui muitas vezes, né? Nas participações nos ralis E eu adoro, eu amo Estar no sertão, no calor, na seca E em contato com o povo Nossa, é uma energia incrível É muito diferente da minha realidade aqui Juro, eu preferia ir embora Que bacana, que bacana ouvir isso E você? Maria Labraba Quando é que você corre? Então, eu vou correr esse domingo Pela Copa Buscapé Aqui na minha região E espero fazer uma boa prova Ter um bom resultado Essa corrida eu não vou com Não vou acompanhar todos os meus pais É a primeira corrida que eu vou Sozinha assim Vou só com o motorista me acompanhando E já é outra coisa Que gera um pouco mais de ansiedade Um pouco mais nervoso Porque eu não vou ter meu pai Ali no Gate comigo Que é quem sempre me acompanha, né? Que vai pro Gate comigo Meu pai, meu irmão E vou correr domingo E nas próximas semanas aí Vai ter etapas da Arena Sergipe também Que eu vou me preparando forte E é isso Espero fazer boas competições Trazer bons resultados pra gente Maravilha Bom, então as duas tem corridas próximas aí Pra fazer E eu queria saber com que moto Que vocês vão correr aí Nessas corridas Que vocês acabaram de setar Eu corro com uma Yamaha WR 450 cilindrados É uma moto enorme Mas pro Rally tem que ser Tem que ter motor sobrando Maravilha Eu corro com uma CRF Uma Honda Nacional 250 Só que O motor tá preparado, né? Existe toda uma preparação Suspensão Mudança de coroa Mudança de escape Então a moto Ela fica um pouquinho mais forte Não fica 250 não Ela vai pra 310 mais ou menos Bom Já já eu vou voltar Nessa questão da moto Mas eu queria saber o seguinte Até pra que as pessoas conheçam Um pouquinho mais A trajetória de vocês Antes da gente aprofundar Em outros detalhes Como é que vocês Entraram No motociclismo Como é que foi essa trajetória Foi sozinha? Alguém incentivou? A gente já viu que aqui no caso Da Maria Labraba A família tá dentro Desse repertório Desse repertório Mas e aí No seu caso Moara? Essa participação da família É fundamental Como ela Eu também comecei Por causa da influência Da minha família O meu pai corria de motocross O meu irmão começou Praticamente junto comigo Ele é um pouquinho mais novo Eu comecei no motocross Com 7 anos de idade E a gente cresceu na pista Eu e o Ramon Sempre com os pais por perto Mas aí Quando eu era adolescente Eu comecei a acompanhar Um pouquinho Do rali de sertões Que o meu pai Fazia parte Na equipe técnica E falava já Quando tinha uns 15 anos Que eu queria ser A primeira mulher A correr os sertões de moto Eu só torcia Pra ninguém antes Então quando eu tive a habilitação De 18 anos Eu falei Ai que bom Ninguém foi ainda Aí eu migrei Do motocross Pro rali E desde então Nunca mais parei Em 98 Que foi a minha primeira Participação no rali de sertões Até hoje Já são 21 participações E ao longo desses anos Eu corri praticamente Todos os anos O campeonato brasileiro De rali Que maravilha Ou seja Uma carreira aí São 35 anos Não é isso, Mora? 35 anos Em cima da moto Quer dizer Pilotando a moto Eu já andava na garupa Já andava com meus pais Quando eu era menorzinha Eu continuo Eu tô toda desarrumada Porque eu tava vindo pra casa E tomei chuva de moto na rua E aí Com a correria Com o nosso horário Eu tô aqui De cabelo molhado Sem make Nem nada Desculpa Por isso Até podia estar Mais bem apresentada Que isso Imagina Principalmente aqui Você vem do jeito Que você quiser Agora É interessante Você colocou na cabeça Que queria ser a primeira mulher A correr No rali Com o motocross E deu certo E conseguiu Como é que foi essa sensação, Moara? É uma sensação muito louca Na verdade Assim O ano passado Que eu me dei conta De que isso sempre foi um sonho Aliás Eu peguei uma fita VHS Da minha primeira entrevista Eu tinha 10 anos E aí o entrevistador pergunta O que você quer ser quando crescer? E eu falo Eu quero ser piloto De moto E eu falo Caramba 35 anos depois Nem tudo isso ainda Mas Tantos anos depois Eu consegui realizar O que era meu sonho de criança Sim Eu não lutei bravamente Para que isso se transformasse Na minha profissão Eu estudei Eu me formei em fisioterapia Eu tive a vida paralela Com o esporte Trabalhei com outras coisas E tudo Mas eu consegui Meio que Sem ficar pensando Naquela promessa De criança Fazer o que eu sempre sonhei Que é ser piloto de moto E hoje eu sou piloto O disputo Rali e tal Mas também trabalho Com a moto Tem uma empresa Que é Caminhos das Serras E eu e meu marido Rodolfo A gente guia passeios de moto Aqui pela Serra da Mantiqueira É um lugar muito lindo Com altitudes Perto de dois mil metros Com aquele clima de montanha Friozinho Típico de Campos do Jordão Que é bem famoso Sim É um passeio muito gostoso A gente tem motos Equipamentos para todo mundo Então Eu virei piloto De todo jeito Sim Ou seja Está aí Em toda a sua vida A moto Ronda Todos os lados Da sua vida Que maravilha Que maravilha Quando não tem compromisso Para competir Treinar Ou trabalhar Eu aproveito Para andar de moto Apenas E você Mariela Brava Como é que chega Aí o motocross Da sua vida Também na infância Sim Para ser bem sincera Eu não consigo Assim Eu não lembro Da minha primeira Meu primeiro contato Porque foi muito cedo Também Quando eu nasci Assim Quando eu era muito pequena Meu irmão Ele já praticava esporte Meu irmão começou A andar de moto Com quatro anos E a gente tem três anos E a gente tem três anos De diferença Então tipo Eu praticamente Já nasci no meio Sim Então Eu via Meu irmão Sempre acompanhava Sempre gostava Daquela folia Que mora Vai entender Que é aquela arrumação Toda Para ir Aquela arrumação Toda É uma arrumação É um away Como diz a história Sim E sempre gostei muito Em um determinado momento Meu pai Meu pai que me contou isso Porque eu não me recordo Para ser sincera Eu cheguei para o meu pai E falei Pai Eu quero andar de moto também E aqui em Sergipe Na época Não tinha Não existia nenhuma mulher Sim Aqui em Sergipe Então aqui em Sergipe Eu fui a pioneira Que bacana Sim E eu me lembro Que meu pai Eu era Eu era muito pequena Comecei a competir Né E meu pai Sempre que treinava a gente E na época Não existia categoria feminina É porque Quando eu voltei agora Eu fiquei impressionada Que existia Porque eu não sabia Que existia uma categoria separada Sim Então eu corria com os meninos Na época E ganhava Perdia Aquilo do esporte De sempre E nunca foi Nunca passou pela minha cabeça Que eu teria Uma dificuldade a mais Por ser mulher O que talvez Não fosse dar certo Porque eu era mulher Porque isso nunca chegou em mim Meu pai nunca chegou em mim Para falar Não Você não vai andar Porque é de homem Ou sabe Nunca chegou para mim Desse jeito Então foi uma coisa Que foi natural E por volta dos meus Doze para treze anos Foi obrigada a sair Né Porque eu nunca quis sair Para Enfim Estudar Focar mais na escola E tudo mais E por uma pedra No meio do meu caminho Digamos Eu voltei Que quando eu tinha Uns dezesseis para Dezessete anos Eu me vi Numa depressão Muito louca Numa coisa Que eu nunca imaginei Sim E foram assim Eu fico até meio De falar Porque Era uma coisa Que eu nunca imaginava Em passar Sim E foram dois anos Muito pesados Da minha vida Que E era uma coisa Que eu conversava muito Com minha psicóloga A minha vontade Gigantesca De voltar para o motocross Só que aí Minha mãe Né Porque é perigoso Porque Pode machucar E tudo mais Não queria deixar Mas depois De muita conversa Muita peleja Como a gente fala aqui Sim Muita peleja Minha mãe cedeu E eu voltei Para o esporte E foi impressionante Com menos de um mês Eu larguei Todos os remédios Que eu tomava E Eu não sei explicar O tanto que Esse esporte Me faz bem E me dá alegria Me traz felicidade Só em falar Sobre ele E é uma coisa Que eu comento Às vezes No meu Instagram Que tipo Se as pessoas Se encontrarem Em alguma coisa Seja no esporte Seja no trabalho Como eu me encontro No motocross Eu vou entender Que elas são realizadas Porque eu sou muito Realizada no motocross Eu não sei explicar O O que eu sinto assim Sabe É muito doido E foi assim Que eu voltei Para o motocross É assim que é a minha história No motocross Que é como diz a história Não há males Que não venham para o bem Se eu não tivesse Tido esse problema Na minha vida Muito provavelmente Eu não teria voltado Para o motocross Porque minha mãe Era muito irredutível Mas graças a Deus Voltei É uma coisa Que me faz muito bem Que quando eu estou Atacada do juízo Quando eu estou Rua da cabeça Não está funcionando direito Eu chego A paz Me leva para andar de moto Porque quando você está Na moto Uma hora também Vai me entender Sim Você não pode pensar Em outra coisa Porque se você pensar Você cai Tem que estar focada Ali, concentrada Exatamente Você tem que estar 100% ali 100% presente Porque senão Não barrega Não vai para frente Entendeu E é isso Desculpa Se eu falei demais Olha A Maria Ela brava Foi, foi, foi Foi Emocionou a gente Fez um lindo depoimento Eu fiquei aqui Me segurando Não vou chorar Hein, Moara Eu estou aqui Eu não consigo segurar Eu realmente fiquei emocionada Que história linda É, muito, muito, muito bonito Que bom É bom a gente ouvir isso Que alguém se encontrou Nesse nível Num esporte E por esse processo Que ela passou Durante a sua fala Labraba Você citou Essa coisa Seu pai nunca chegou Para você Para dizer sim Não Isso aí E não é um esporte Para você Não tem nada a ver Pá, pá, pá Mas A gente sabe Que esse tipo de visão Existe Sim Há em redores Exato Assim Ah, então Você pilota Uma moto E se quebrar Você vai saber Mexer em alguma peça Não, mas como assim Então assim Vocês já passaram Por isso Provavelmente sim Tem algum relato Para dizer Que marcou Como é que é Essa questão Dessa visão Machista Num universo Em que Predominou aí Durante muito tempo Tanto que vocês São pioneiras Né, cada uma Né, cada uma na sua É, a Labraba Aqui em Sergipe A Moara Aí no Rally Então contem um pouquinho Para a gente O que é que esse universo Trouxe também De desconforto A partir das pessoas Que estavam ali Ao redor Por favor Moara Se puder começar Bom, eu já passei Incontáveis Infinitas Situações De preconceito Por ser mulher No esporte Quando eu comecei No Rally Tinha até aposta De quantos dias Eu ia aguentar No Rally Nossa Foi um negócio Bem difícil Mas assim Dentro da prova Entre os outros pilotos Ou entre as outras equipes Eu sempre encarei isso Como um desafio E eu falo que isso Me ajudou a crescer Eu tinha que provar Para eles Que eu era boa E aí eu acabei Ficando boa De tanto que eu treinei Para ganhar deles Mas é difícil Quando vem de fora Uma vez uma mulher Me chamou para conversar Dona de uma montanha Contadora Sim E aí Ela ia dizendo Que podia ver De me patrocinar Enfim Quando eu cheguei lá Viajei 150 quilômetros Cheguei lá Ela falou Se você fosse homem Eu te patrocinaria Nossa Diretamente Foi dito Diretamente Dessa forma Diretamente Com essas palavras Na época Eu não soube Quem responder Se fosse hoje Eu ia ser bem Bem dura com ela Sim Mas faz tempo Eu não soube Nem o que responder Na hora E agora Depois no Rally Ao longo dos anos Eles faziam Uma linha rosa Eles pegavam Um resultado Como era só eu Ou às vezes Mais uma Eles marcavam Com um marca texto No meu resultado E falavam Quem ficou para baixo Da linha rosa Não tem direito De vir falar comigo Eu sou organizadora Falando Nossa E a linha rosa E a linha rosa Só acabou Em 2018 Muito recente Muito recente Muitos anos Aguentando isso E o pior Acho que sim A pior situação Mais recente Que eu passei Foi numa largada Também em 2018 Era cinco e meia Da manhã Eu estava Acabando de me aprontar Para subir na moto E um repórter Desavisado Um cara Falou O que uma mulherzinha Está fazendo aqui No meio dos olhos O que ele não conseguiria fazer Olha a labraba Olha porque ela tem O apelido de labraba Está vendo Já foi de cara Esse cara ouviu Mulherzinha É o Não posso falar Aqui Mas ele ouviu Às seis e meia da manhã O que ele não queria ouvir Então assim Acontece o tempo inteiro Mas é É isso De ter Pegado isso Como um desafio Acho que foi Uma saída Bem interessante Para mim Me ajudou A ficar forte Durante todo esse tempo Em cima da moto E dane-se Quem acha o que Cada um com a sua opinião E pronto Sim Isso Isso não chegou A te afetar Psicologicamente Digamos No seu estímulo Para o treino Todo dia Ou em cima da moto Não De jeito nenhum Muito pelo contrário Porque Embora não tivesse Que provar nada Para ninguém Quanto mais Eles me desafiavam Mais duvidavam De mim Mas eu queria provar Que eu era capaz Então aí eu treinava Mais e mais Muito bom Muito bom E aí Maria Labraba O que você tem a dizer? Não Então É porque Eu não Eu tento Não Tipo Eu realmente Não presto atenção Se isso acontece Eu não presto atenção Eu não procuro saber Se está acontecendo Porque eu me inspiro Em mulheres como Moara Por exemplo Tipo Ela não precisa dizer Que ela é melhor Que nenhum homem Ela simplesmente vai lá E é melhor do que o homem Ela não precisa falar Ela não precisa discutir E eu acho que É muito melhor E muito mais Não fácil Mas menos desgastante Para a gente Treinar Fazer nossa rotina Que é Puxada Para chegar lá na pista E ganhar Entendeu? Tipo Não precisa estar discutindo Nem nada Mas Logicamente Que existe No meio Assim Do motocross Eu Eu Nunca escutei nada Relacionado Mas eu falo assim Em conhecidos Meus por fora Aqui da minha cidade Tipo Você vai conversar Sobre moto Aí eles começam Como se achassem Que você não entende Aí eles falam Alguma coisinha Que não Tá errado Você vai corrigir E eles ficam tipo Caramba Ela sabe Ela entende Um pouco de moto Não que eu entenda Mas sou muito curiosa Acho importante A gente piloto Entender um pouco E o pouco que eu entendo Quando eu vou corrigir Alguma Eles ficam muito chocados Muito abismados Eu percebo isso E quando eles percebem Que você entende Que você é autossuficiente Que você Isso assusta muito Pelo menos aqui na minha cidade Assusta muito Você ser independente Autossuficiente Isso assusta bastante Então assim Diretamente Eu nunca Presenciei Nem nunca escutei Porque como eu disse Eu não procuro Ficar ligada a isso Eu simplesmente Faço o meu É só frisando Que quando Maria Labraba Diz aqui na minha cidade É Aracaju mesmo É a capital sergipana É verdade Desculpa Porque Moara Tá falando de São Paulo Né? Sim E Maria Labraba Tá aqui Em Sergipe Aracaju Agora Vocês relatam Ainda bem Que isso Não chegou Afetar vocês No desenvolvimento Da carreira Nesse estímulo Pessoal Mas a gente Sabe que Nesse universo Talvez Algumas mulheres Tenham desistido Ou não tenham Conseguido Entrar Justamente Por causa Desse funil Dessa pressão Desse tipo De comentário Aquele patrocínio Que foi recusado Para você Moara Uma outra mulher Talvez Tendo aquilo Recusado Não conseguiu Seguir adiante Né? Tanto que Talvez O Pudesse ter Mais mulheres No motocross E A gente sabe Que a quantidade Não é tão grande Então Queria perguntar Para vocês O seguinte Em termos De patrocínio Né? De investimento Nas mulheres Como é que Vocês veem O universo Hoje No Brasil? Ai Que difícil É bem difícil Falar sobre isso Porque Ao mesmo tempo Que algumas Empresas Têm a visão Da nossa importância No esporte A Pirelli É uma delas Que valoriza Super bem A participação Feminina No esporte É motora Em geral Tem outros Que ainda Não Que vê Pelo menos No rali Eu não tenho Chance De ganhar Dos homens Na geral Então Por isso Algumas empresas Acham que Grande porcaria Sabe? Entendi Não Esse valor E não vê Que a gente Tem um retorno De mídia Sem precisar Ganhar Eu não preciso Ganhar deles Eu estou aqui Na TV hoje Claro Falando do meu esporte Então Eles têm que entender Eu acho que As empresas Todas No geral Principalmente Essas que estão Ligadas ao motociclismo Têm que entender Que a nossa participação No esporte Incentiva A participação Das mulheres No motociclismo De uma forma geral Não só Em competições Mas de andar de moto Na rua O que Aquele quer Aumenta o consumo Do comércio Sim Se um capacete Por exemplo Vai um capacete X Para competir Uma mulher Que anda de moto Na rua Vai ver e vai falar Olha esse capacete Deve ser realmente bom E vai comprar Ou mesmo os homens Também Então Isso fomenta O mercado Isso é muito importante Você não tem que ser O grande campeão Para poder divulgar Um produto bom Você tem que ser Um pedaço de respeito Independente De ser homem Ou mulher Exatamente Eu penso parecido Com o Moara Eu acho que Está aumentando Eu acho que As empresas agora Estão começando A enxergarem Tanto que Nas equipes oficiais Agora A gente já tem Mulheres Que representam Inclusive Muito bem E Ainda não está Igual os homens Claro Mas eu acredito Que A gente Por ser mulher A gente já É diferenciada Então Eu acho que É questão de tempo Mesmo Para a gente Estar mais Nesse meio Empresarial Digamos Porque na moto Assim A gente está Mas esse retorno Financeiro Para a gente É um pouco Mais demorado Mas eu acredito Que chega Sim Ou seja Hoje você vê Um percurso De evolução Isso está querendo dizer Vejo E em relação A visibilidade Moara comentou Ali um pouquinho Bom Às vezes Não se percebe Que as mulheres Podem ter visibilidade Mesmo independente Da categoria E etc Das mulheres Que estão Hoje Vocês percebem Essa diferença De visibilidade Também A partir Da própria Mídia Da própria Imprensa Sim Acredito Que sim Eu vejo Que Bom Hoje em dia A comunicação É muito mais fácil A comunicação Está na palma Da mão Quando eu comecei Era tudo muito complicado Para você gravar Uma matéria Na televisão Ou você tinha Que ir no estúdio Tentar levar Uma moto Ou fazer uma externa Com aquelas câmeras Betas gigantescas Então Como facilitou A comunicação Eu acho Que essa parte Da divulgação Hoje em dia É muito melhor E é muito mais completa Para você Ter mais tempo De divulgação Em qualquer tipo De mídia E isso é muito bacana Maravilha E você Mariela Braba Então Eu acho Que Como Como Você falou Um pouco Atrás Quando a gente Por sermos mulheres E estarmos nesse esporte Eu acho que isso já É um atrativo Entendeu Eu acho que A gente não precisa Estar em uma categoria A gente não precisa Ser destaque A gente quer ser destaque Para a nossa Para a gente Porque a gente Quer ver o resultado De todo aquele trabalho Que a gente faz Por trás Que ninguém imagina Né Moara Que por trás Ali de 15, 20 minutos De corrida No meu caso Que não é o Rally 15, 20 minutos De corrida Tem um trabalho Gigantesco Durante a semana A gente Já é destaque Por estar lá Por ser mulher E estar lá Então não precisa A gente ser destaque Então eu acho Que isso já Deveria Chamar a atenção Das empresas Entende? Porque a gente Já é destaque Você já vê Pessoas vindo Tirar foto com você Porque caramba Você é uma mulher E está andando de moto Então isso já Chama atenção Então as pessoas Vindo para foto com você As pessoas visitam O seu box Porque você é mulher E está andando de moto E você escuta Isso Eu escuto isso Caramba Que lindo Que você é muito guerreira Eu acho isso muito bonito Admiro demais Recebo mensagem No Instagram Também Então eu acho Que por a gente Ser mulher E estar no meio Já é destaque Não precisa a gente De fato Ser o destaque No esporte Olha Só completando A palavra Sim, sim É importante Assim Dessaltar Para quem não é Do meio Quem não conhece o esporte Que acha que de repente Eu só sentar na moto E acelerar Não é É um esporte Muito exigente Fisicamente Muito bruto No motocross Você toma muita pedrada Da moto da frente O tempo inteiro Sim É um esporte agressivo Você tem que reagir Com os obstáculos naturais Do solo Então você nunca sabe O tipo da pancada Que a moto vai te dar É muito violenta É muito forte É um esporte bruto Por isso tem tão poucas mulheres Que realmente exigem Muita força física Mas principalmente Muita força mental E garra Eu tenho Já tive até Algumas discussões No bom sentido Com colegas meus Que chegavam para mim Para falar isso Ah, mas Fazem futebol, né Ah, mas Não precisa É só sentar na moto E acelerar É o que eu escuto muito Vai lá Sim Vai lá Já ficou em último Já foi Entendeu E assim É como você falou A força mental A gente pode Antes de uma corrida Traçar uma estratégia Mas ela pode ser mudada No piscar de olho Isso aconteceu comigo Na minha última corrida Na minha última competição Em Ubaúba É Que estavam até meus patrocinadores Lá Andresa Leite Casa do Móveis Brasil E aquilo me deixou Muito mais tensa Do que o que eu já sou Normalmente Sim Porque eu fiquei Caramba, eu preciso Dar o retorno Quer queira, quer não, né Então eu já estava muito tensa Fui para a largada Quando eu fui para a largada Eu encostei com a menina E caí na largada Fiquei em último O pessoal foi Fiquei em último Me levantou Parece que eu já caí levantando Parece que eu sabia Que eu ia cair O vídeo é tão rápido E aí A estratégia da minha corrida Não era essa Porque eu não contava Que eu fosse cair na largada Sim Mas assim Tive o melhor tempo da corrida Quem teve a volta mais rápida Foi eu Mesmo saindo de último De, se eu não me engano Dez motos Eu fiquei em segundo Mesmo saindo por último Tive uma corrida assim Espetacular Andei super bem E eu acredito Que se eu não tivesse caído Eu não teria andado Como eu andei Eu não teria andado Como eu andei Eu fui muito Eu acho que Aquela vontade Que dá na gente Sabe Que quando a gente cai E vem Eu acho que foi isso Porque eu não teria andado Então assim A gente pode traçar a estratégia Mas pode mudar muito rápido Então a gente tem que ter a cabeça Muito concentrada A gente não tem como Estar pensando em outra coisa A gente tem que estar em 100% Olha, eu gostei Olha, eu gostei demais de ouvir vocês Queria saber muito mais sobre o universo do motociclismo Mas infelizmente o nosso tempo acabou Então muito obrigada pela experiência Pelas informações que vocês trouxeram Opiniões Foi bom demais mesmo Acho que quem viu aqui também gostou de ouvir vocês e as experiências Por favor Se dispersam dos nossos telespectadores Muito obrigada Aline Obrigada mais uma vez pelo espaço Obrigada a audiência E o que eu acho mais legal Estar no programa que se chama Elas no Comando É que é uma coisa que eu sempre falo Que a mulher tem que pilotar a própria vida Pode ser uma moto Um carro Um trator Uma cozinha Pode pilotar o que ela quiser Desde que ela pilote a própria vida Obrigada Um beijo para todos Muito bom Muito bom Queria agradecer o convite A oportunidade O espaço Para vir aqui falar um pouco sobre a minha história Espero que todos tenham gostado E foi um prazer, Mora Estar aqui com você De verdade mesmo Porque Assim, você é gigante E me inspiro muito em você Fico até um pouco sem jeito Mas Muito obrigada pelo espaço E é isso Linda Eu que agradeço A gente vai se falando Gente Obrigada Até a próxima Boa corrida aí Para você, Mariela Braba No domingo Boa corrida, Mora Semana que vem Sucesso O programa está aberto Para novas pautas E obrigada também Você Que acompanhou o programa Elas no Comando Hoje Continue acompanhando A programação da TV Alese Seguindo, interagindo Com a gente Nas redes sociais Facebook e Instagram Arroba TV Alese 5.2 No Twitter Arroba TV Alese E acesse o QR Code No canto inferior da tela Que ele te dá acesso Ao nosso conteúdo No YouTube Gostou do programa? Fique à vontade Para mandar dicas E sugestões de pautas Para o nosso WhatsApp No número 799-8848-3198 Até o nosso próximo encontro Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus